Well, 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 senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos começar esse vídeo aqui de um jeito igual aos outros, né? Porque eu quero falar com você hoje, cara, é uma coisa que eu considero bastante importante pra você que é brasileiro ou brasileira, ou ainda um brasileirinho ou uma brasileirinha que vai crescer e se desenvolver e depois se tornar um adulto e vai perder grande parte do seu tempo tentando entender o Brasil, eu, num gesto bem legal de uma pessoa altruísta, resolvi fazer algo para facilitar a sua vida e tornar tudo mais rápido. Então, para isso, eu criei nesse canal, e eu vou deixar o card aqui, uma playlist chamada Maratona Cultural História. Essa playlist, ela foi criada pelo Ministério da Educação e ela é tão inteligente, tá? tão inteligente, que ela consegue, de uma forma bem simples, fazer você, eu e qualquer pessoa que a assistir, entender como que o Brasil chegou onde chegou nos dias de hoje. Por que que o Brasil é do jeito que ele está? Ah, por que que nós pensamos, da forma que pensamos? Tudo isso é explicado nesses vídeos que estão aqui nesse canal. Não foi fácil fazer isso, tá? Então, eu acredito que se você tiver interesse de saber como que o Brasil funciona e por que que ele é do jeito que ele é, você tem que assistir essa minissérie, essa playlist, essa maratona de vídeos, essa maratona cultural. Porque isso vai fazer bem pra você, vai poupar muito tempo da sua vida, vai transformar você numa outra pessoa, numa pessoa melhor. Você poderá falar com mais propriedade a respeito do Brasil. A história do regime militar, a história do café do Brasil, a história da borracha do Brasil, a história da escravização dos negros e dos índios no Brasil, a história indígena brasileira, a divisão das terras. Você sabia que já teve no passado uma coisa que eu defendo hoje, né? Que é a divisão do Brasil como o fim do Brasil, assim, como país, ou, se não for isso, a autonomia dos estados e municípios, como é nos Estados Unidos? Então, isso já teve ideias, assim, no passado, e que hoje elas são revividas de novo por liberalistas e nacionalistas e globalistas e etc e tal. Eu não sei onde que eu me enquadro nisso ainda, mas talvez um dia eu descubra. Bom, então eu quero já encerrar esse vídeo aqui rapidinho e transmitir isso pra você. É, meu, assista a todos os vídeos dessa playlist. São vídeos, assim, muito legais. Você não vai se arrepender. Se você for professor, tenta passar esse vídeo pros seus alunos, pra eles assistirem. Se você quer que seu filho entenda melhor a situação do Brasil, passe esses vídeos pra eles assistirem. Eu vou fazer mais vídeos, maratona cultural geografia, maratona cultural artes e etc e tal. E eu quero também manifestar aqui o meu pensamento, de uma forma sutil, tranquila, tá? Eu sou a favor do Ministério da Cultura, que ele permaneça, que ele exista. Sou a favor de que haja investimento público em arte, cultura, cinema, teatro, pintura, livros, discos, música, tudo isso. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Patriotismo não é pagar pau pra militar. Patriotismo não é adorar uma bandeira, um pedaço de pano colorido. Não é, isso não é patriotismo. Patriotismo é você preservar a cultura do seu povo, a cultura da sua terra. Isso é que é patriotismo. Então, se você é patriota, cantar aí no nacional, cara, não faz de você um patriota. Pegar uma quadrada e sair na rua aí, também não faz de você um patriota. Pagar pau pra milico, não faz de você um patriota. Idolatrar político, não faz de você um patriota. O que faz de você um patriota é quando você defende a cultura do seu povo. O próprio nome tá falando, pátria, de pátria, de pai. É quando você preserva a tradição, a tua história. Então, assim você se torna um patriota. Eu tô aqui manifestando a minha palavra em defesa do Ministério da Cultura. Que ele seja o maior ministério que tem no Brasil. Para que ele possa defender e preservar a nossa cultura e a nossa história. Isso faz de mim um grande patriota. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Inscreva-se no canal. Ative o sininho e aperte as notificações todas para você receber todos os vídeos. Aqui em cima você pode ajudar o canal com um real por mês. O link tá aí na descrição. Um real por mês. Não vai fazer falta nenhuma para você. E você vai ajudar a melhorar muito esse canal aqui. Beleza? É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Música 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 Música